Caio sabe fazer muitas coisas A gente coloca o molho de tomate e espalha nessa massa Ajuda sua mãe Agradece aos outros Obrigado E é generoso com seus amigos Eu troco um pedaço da minha aranha por um pedaço da sua carinha Tá bom Caio I hate this to say Obrigado.